Estamos chegando já na feira da oveia Eu dei um pausa ali pra nós chegar mais ligeiro Vamos ver se os caras trouxeram muito oveia Tem até gaiola ali vendendo É uns feroz Tem pouco oveia hoje, pelo jeito Olha, trouxe uma cabrita aí, é? Uma marranha Quanto é ela? 300 Olha, 300 Quantos quilos mais ou menos, sabe? A base assim 15 quilos, olha Só trouxe essa aí, filho Aí já vendeu Já vendeu Você é da mombaça? Olha, nossa amiga da mombaça aí É desenrolado E hoje veio muito oveia, não foi? De quem é essa aí? Zequinha não trouxe nenhuma hoje De quem é essa parede? De quem é essa saídinha, será? Do Cício? Levanta ele pra foto Sai de mim Levanta o que? Ele tá com preguiça hoje Levante o cerebro aí, levante Ah rapaz, preguiçoso Olha 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 essa carneirinha extra aí, ó Sabe quanto ele tá pedindo essa oveia não? Sim Oveia parida aí, pessoal Na feira da oveia aqui, ó Oveia tem com força hoje, véi Só não tô vendo os de ano Pra mim ver o preço Olha Tudo amorradinho essas aqui, ó Tem outras parida Tem uns carneirinha aqui Extra Olha nossa amiga cabeleira E aí, meu amigo Tudo bom? Beleza Você quer o Cício, véi? É ele mesmo Os caras tá vendo Tem umas uvelhas ali Que é do Cício É isso mesmo Vamos ali olhar os preços O pessoal ficar informado Não fui pra campo cansado Ele não teve não lá Olha, olha, olha Nossa amiga cabeleira aí, ó O homem é o conterrâneo, véi Qual é a sua aí? Oveia gorda, boa Levanta Levanta ela aí, bandoi rei Levanta, levanta Olha Oveia gorda de greira aí, ó E o fã daquele do reiinho também De quatrocento Quatrocento? Oveia parida de quatrocento Olha Extra, hein? Tu trouxe a cabeleira Vamos tomar lá Quanto? Tem outro lugar Aquele carneirão nosso Quanto é o carneirão lá? Setecento Setecento, sabe? Quantos quilos de cabeleira? Uma viandeira da porrada Parida Olha Quanto é aquelas ali? Olha Já foi vendido, já E foi Eita, é um feroz Já foi vendido É isso, é isso, hein? É Quanto é ela? Olha Burriguinho este, ó Levanta Levanta de novo Pra cavar de novo Ei Olha Este é também Esta aqui, ó Outro reiinho Boa E esta mojadinha? Quanto é esta mojadinha? Quatrocento Quatrocento, né? E esta aqui? Setecento Pessoal, agora E aí O que é bom Acabarrei logo, né? E esta outra Paridinha também, né? Mesmo preço Setecento Setecento Ainda tem o churinho Ainda tem o churinho E o bode lá Quatrocento, é? Quanto é o bode? Setecento Dizendo que é quatrocento 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 Eita, pessoal Vocês estão pensando Que está barato O veia, olha Ramon Leza Setecentos Conta Aqui na filha da uveia Nosso amigo Cabeleira Cício 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 do bode Olha ali O preço está lindo Daí de o Zequinha Trouxe nem um anão Foi, Zequinha Trouxe nem um anão Hoje Trouxe só essa cabitinha Hoje Diga Você vem mais comprar, né? Zequinha vem mais comprar Quanto é essa? Trêscentos Trêscentos Agora é isso Boa Aí, olha Bonitinha é esta E essa outra De quem é? Sabe? Aqui é o Tujuno, olha Uma molezinha Vem pra loja Vem pra cá Ué E vai levar na moto E aí Vendeu já? Vendeu? Ó O galinho já vendiu Olha Que tá na filha das galinhas Olha Como é que leva A pessoa aqui Que mala Vai levar na moto, né? Eu já levei quatro Outro dia E foi? Aí vai levar duas Vai pra onde? Vai pra Renda Paraná Vai pra Renda Paraná Não Tá tirando fogo Não Não Olha O que é isso? Isso Olha Isso Esse batal Que bom Olha Nossa amiga Dão bezerrinha Olha Este aqui Olha Já deixa em cima Não pode nem descer É vendendo e já entrega Quanto é essa? R$ 1.800 Pra botar dinheiro Tem o Chorinho? Tem o Chorinho Tem o Chorinho Tem o Chorinho Chorão Aí Olha R$ 1.800 A pedida Mas já tem aquele Chorinho Agora se for entregar na pote Aí Aí é mais caro Olha Extra Bora Lá logo no Wels Ninguém no Wels O Wels tá lá virado Não seria Negociando Valeu garoto Muito obrigado Eita Zão Vai perdido Da porra Olha Olha Vou jogar lá no cio Olha Duas bezerrinhas do S aqui Olha Este Coisa boa Chega de tá tininho de branco Olha E é E 3.500 Olha Venha pra loja Diga isso Chega pra cá Com uma coisa do S Olha Diferenciada Viu Que é a feira de bode Viu É mesmo Procura o Wels De giral De quebra dente Vamos é diferenciado Mesmo Aí Sai 1.500 Essa Sai 1.500 1.500 Conta aí Pessoal Extra Vem pra loja Valeu Mons Amigo Obrigado Vem 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 dar os compradores Topado Aí De giral Aí Vamos ali no currado Silva Pra ver se ele trouxe Alguma coisa Olha Até burrinho tem aqui Estacionado E essa vaquinha Pra vender Ué Quem tá aqui O fazendeiro Olha E aí Beleza Vamos ver Desenrolado Quanto é ela 5.500 Ainda vai com uma bezerra É uma bezerra Um bezerra Ainda vai com um bezerra Pessoal Aí Aqui parece que já tá Amorjada Tá né Já tá Amorjadona Já Este É pro 5.500 Valeu Mons Amigo Muito obrigado Vamos olhar O goi Do Silva Olha O Silva Retopado O rapaz que vem de picolé Aí E aí Beleza Como é que tá Aí sim Os compradores Aqui É pouquinho Compadores Aqui No Corrado Do Silva Deixa eu entrar Pra dentro Agora é este Olha 1800 Eita A barateza Tem aqui Olha Este É E filézinha Quanto é Sua vaca Tá Amorjada Tá Bem Amorjada Mais de 7.5 De amor 2.700 2.700 Eita Preço Bom 2.700 A raquinha Gostei Dessa Pintadinha Aqui Pessoal Essa Pintadinha É esta Aqui Quanto é A pintadinha Silva Essa Pintada Eita Por 2.000 Conto Venha Pagar Ainda Tem o Choro Se chorar Muito Ele Ele Tira 1 Real Olha E os Compradores Já estão Aqui Tudo Preparado Para Comprar Aqui Já Compar Alguma Já Estamos Só Analisando O peso Ainda Vamos Passar Tudo No canal A vida No sítio Hoje A galera Do mundo Todo Vai Ver Vocês Hoje Valeu Mons Amigos Obrigado Por Vendo Aí Olha Pessoal Os Caras Estão Querendo Que Eu Me Amoste Mesmo Eita Feroz Olha Galera Aí Todos Compradores Aqui Do Currado Silva Valeu Estamos Juntos Quem